O Bico Doce é fã de chocolate A história de um garoto muito especial Meio servo, meio humano, mas todo o coração Pra toda a família, híbridos e emoção Abaixar, esconder, dos humanos correr Nunca cruze a cerca, regras pra te proteger Grandão, mantenha os híbridos seguros, vamos lá Suítos e híbridos, todos vão amar Maratonou? Porque a segunda temporada confirmou